Música Todos sabemos que a internet, em curta distância, integra pessoas mundo afora. Mas o que às vezes passa despercebido é que essa internacionalização das nossas relações gera também uma internacionalização de conflitos. Especialmente aqueles que envolvem empresa, consumidores, empresa e usuários de internet. Música Tome como exemplo o comércio eletrônico. Se você, brasileiro, comprar uma rouba no site da China, há aí um contrato internacional de comércio eletrônico. Caso ocorra um problema com o produto comprado, você provavelmente pensará em buscar a justiça. Feito isso, o juiz, ao ver que o caso possui elementos internacionais, primeiro irá determinar se a justiça brasileira é competente ou não para julgar o caso. Depois dessa análise, o juiz se depara com outra questão importante. Qual a lei deve ser aplicada ao caso? No exemplo do site de roupas, falado anteriormente, seria aplicável a lei da China, onde reside o proponente do contrato, que seria a loja, ou seria aplicável a lei do Brasil, onde você, consumidor, é residente? Para solucionar esse problema, chamado de conflito de leis no espaço, o direito internacional privado, ele usa as denominadas regras de conexão, ou normas indiretas, que justamente indicam qual lei deve ser aplicada. São indiretas porque somente fornecem os meios para a solução do conflito. Essas normas se encontram principalmente na lei de introdução às normas do direito brasileiro, ou LINDB. Além desse método, existe outro pautado nas normas de aplicação imediata, que são utilizadas tanto para estrangeiros como para nacionais, mesmo que bens e pessoas estejam no exterior. Isso acontece porque o tema é tão importante para a sociedade do país aplicador que ele elimina a possibilidade da escolha de um direito estrangeiro para o caso. No exemplo do brasileiro que compra em site da China, se o problema for levado para a justiça no Brasil, ela irá determinar a lei aplicável. E se o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro for considerado como norma de aplicação imediata, o juiz sequer precisará escolher entre um direito e outro, utilizando a lei do Brasil. Se o direito brasileiro não considerar o Código de Defesa do Consumidor como de aplicação imediata, caberá ao juiz ter que selecionar qual o direito aplicável ao caso em análise, conforme as regras de conexão do direito brasileiro. Assim, no exemplo anterior, o direito aplicável seria aquele de onde reside o proponente do contrato, de acordo com o artigo 9 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Um problema das regras de conexão tradicionais é que elas não consideram as especificidades de cada caso para escolher o direito aplicável, de modo que nos Estados Unidos surgiram outros critérios, estes baseados no resultado final. Eles analisam a diferença de resultado que o ordenamento X ou Y trará ao julgamento. Por fim, deve-se ter em mente que o direito, nos diversos países do mundo, se desenvolveram num contexto em que as relações internacionais eram uma exceção, ao contrário de hoje, em que o uso de um mero aplicativo pode constituir um contrato internacional. Hoje, é difícil garantir que a decisão de um país X seja cumprida num país Y, porque há falta de mecanismos institucionais que garantam a cooperação internacional de forma eficiente. Então, um dos principais desafios é desenvolver regras de conexão que sejam capazes de efetivar direitos humanos, acesso à justiça e desenvolvimento econômico nas relações internacionais que acontecem diariamente por meio da internet. Se você se interessou por esse tema e outros direitos da internet, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e não deixe de seguir o íris nas redes sociais.